Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, agora eu vou tirar, catar a roupa do varal e vou filmar para vocês. Se gostar dos meus vídeos, se inscrever no meu canal, Valdirane Maria de Oliveira, dê um like, compartilhe com seus amigos e comentem. Que Deus abençoe a todos que assistiram meus vídeos e Deus abençoe a todos os meus inscritos. A roupa que tiver seca eu vou catar, meus amores. A roupa que tiver seca eu vou catar, meus amores. A roupa que tiver seca eu vou catar, meus amores. Vamos lá. Cadê a roupa, meu amor? Roupa seca e limpa aqui, ó. Olha. Prontinho pra passar a roupa, meu amor. Prontinho pra passar.